Ah, você tá vendo as caixinhas do Instagram? É. Ah, agora eu entendi por que você queria pular a pergunta. Qual? Ah, sim. Deve ter várias, assim, desse teor. Será que também não fala de homem morto aqui? Não, né? A gente não precisa dessa coisa. Já sabe, gente. Só Pyong, Pyong, Pyong. Não tá com ele, entendeu? Ele vive a vida dele e ela tem um... Um ano e seis meses já. Como que é aquele meme, assim, ó. Meu bem, dois anos. Já faz 84 anos que eles terminaram. Vai viver. A menina cheia de vida. Tanto pra falar aqui do Jaquezinho. Nossa. Entendeu? Aí tão querendo saber do Pyong. Não está com ele mais, né? Não. Já faz um ano e seis meses. Tem uma educação respeitosa aí entre vocês. Não tem só fala o básico que você postou esses dias. É. O básico do básico. Muita gente hoje em dia tem que fingir perfeição, né? Eu tenho a minha identidade tão bem definida que eu não preciso. Aí, tipo, tá tudo bem. Exatamente. Essa é a realidade. Ninguém é. É, mas por que ele não foi... Vocês assistiram o BBB? Não, não. Ninguém. Não é só por causa do que ele fez. É um padrão. Você é amiga dos seus ex? Não é. Isso daí é o que você fala na internet pra ficar... Ai, a gente terminou, mas a gente é amiga. O Deus, a gente tava falando de Deus, tá? Tá. Eu tenho 12 ex. Eu tô no meu décimo terceiro relacionamento. O último, se Deus quiser. E ele quer. Só dois que eu não falo. Os dez primeiros, fui madrinha de casamento, madrinha de filho. Nossa, que maturidade. Um dos meus melhores amigos de Brasília é o Daniel. Inclusive, te amo. É um dos meus melhores amigos. É ok. É que também, não ser amigo não é um sinal de maturidade. Tipo, foram relações saudáveis, entendeu? Pronto. Então... Não tem regra, não. Dois, infelizmente, na minha vida foram péssimos. Mas eu também costumo dizer que foram as melhores relações que eu tive. Que me botou no... Então, não vamos esticar esse assunto, não. Porque não vale a pena.